E aí pessoal, estamos esperando a fila, demora um pouquinho a fila, viu, aqui dentro, demora mais do que na bilheteria, é a volta, não sei quantos minutos que são exatamente, mas dá pra aproveitar legal, ali ó, as pontes da Argentina, a ponte nova da Argentina, comida e bebida comprada aqui, pode entrar dentro da cabine, sorvete, hambúrguer, bebida, algodão doce, pipoca, o sol já tá bem baixinho lá, creio que a gente já vai pegar os LEDs acesos, já vai tá escurecendo já. O sol, como ele baixa aparentemente mais rápido aqui, né, digamos assim, agora esse horário, ele tava alto, já tá ali baixinho, então, recomendo vir um pouquinho mais cedo, quem quiser, já tá na fila umas 4 horas, a gente entrou na fila agora umas 4 e meia, mas é bem legal, clima bem legal. Tem um balanço ali na frente, que vai mostrar no vídeo, os lugares instagramáveis, né, pra tirar foto, tem essa daqui também, ó, Upstar. Tá bem legal aqui, ó. Com a, com a, com o sol no fundo, tá bem legal. Ó, esse painel também, o pessoal tirando foto. O pessoal, tá bom legal aqui, ó. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.